Me fala de novo, como é que foi teu sonho? Eu sonhei que eu tinha um cachorrinho, né? Porque toda vez eu quero ter um cachorrinho e tu não deixa ter um cachorrinho. Eu nunca disse que não pode ter um cachorrinho. Tu fica falando que não. Eu nunca disse que não. Eu só disse que acho que você não sabe cuidar de cachorrinho. Não é só porque eu nunca tive um cachorrinho que eu não sei cuidar, sabe? Minha mãe nunca deixou eu ter um cachorrinho e aí agora eu queria ter um, sabe? Por que você nunca teve um cachorrinho? Sei lá, minha mãe dizia que não. Ah, mas sempre quis ter um cachorrinho. Eu gravei isso sem a Carol perceber porque a Carol nunca teve um cachorrinho. Eu já tive cachorrinhos que moram com meus pais. Até hoje eu tenho cachorros, só que eles moram na casa dos meus pais e a Carol nunca na vida dela lá teve um cachorrinho. E ela sempre falava pra mim, Dudu, eu quero ter tanto um cachorrinho. E eu resolvi que hoje eu vou realizar esse sonho dela. Eu vou adotar um cachorrinho, coisa mais linda, galera. Sério, vocês não têm noção, o cachorro é muito, mas muito da hora, muito bonitinho. Então eu já quero contar com o like de todo mundo agora no início do vídeo. Sério, o cachorrinho é coisa mais linda. Eu tô chegando agora no mercado pra já comprar potinho pro cachorrinho. Já vou comprar também brinquedinho, já vou comprar ração, vou comprar um monte de coisa. Sério, garanto que vai ser o melhor presente da vida da Carol. Como vai ser uma cachorrinha, eu vou comprar tudo rosa. Mas peraí, isso aqui é pra gato, né? É, isso aqui tem um gato, isso aqui não, né? Vamos comprar de cachorro, né? De cachorrinho. Mas eu vou comprar rosa esses potinhos aqui porque vai ser uma cachorrinha. Coleirinha eu não vou comprar, mas tem aqui, ó, muitos brinquedinhos. Tem até esse pato muito engraçado aqui. Isso é uma galinha, gente. Olha só. Eu vou chegar também no McDonald's e vou comprar um sorvete. Vocês lá vão entender por que eu vou comprar um sorvete. Antes de vocês conhecerem o nosso novo cachorrinho, que é a coisa mais linda do mundo, eu quero contar pra vocês que eu e a Carol já tivemos um gatinho. A gente adotou um gatinho bem novinho, porém a gente não tem mais um gatinho. Aí você pergunta, por que não tem mais o gatinho, Dudu? O gatinho não tava conseguindo viver no apartamento. Eu e a Carol, a gente mora num apartamento e o gatinho não tava gostando de viver. Ele tava arranhando tudo, ele tava subindo nas coisas e ele dava pra perceber que o gatinho não gostava tanto de viver no apartamento porque ele não tinha espaço muito pra correr, ele não tinha árvore pra subir, ele não tinha muita coisa pra fazer no nosso apartamento. Então esse gatinho eu levei pra casa da minha mãe e hoje ele tá a coisa mais linda porque na casa da minha mãe tem um quintal muito grande, tem bastante árvore e já tinha um outro gatinho na casa da minha mãe. Então hoje tem dois gatinhos lá na casa da minha mãe, o que era meu e da Carol e esse outro que são lindos. Olha pra isso, sério, são lindos demais. Então eu e a Carol, a gente já teve um gatinho, a gente nunca teve um cachorrinho, né? A Carol nunca teve um cachorrinho e o gatinho a gente tentou ter no apartamento, só que ele não gostava de ver no apartamento. A gente espera muito que o cachorrinho esse que vocês vão conhecer goste de ver no apartamento com o nosso. Carol, eu tenho uma surpresa pra ti. Você tá gravando, o que você vai aprontar? Não é nada demais, não. É uma surpresa bem legal. A última vez que eu tava gravando, tu só me torturou. Não, é uma surpresa bem legal. Já que eu não tenho uma venda, pega essa calça aí e enrola na cara essa calça aí, vai. Enrola a calça na cara. Isso, coloca uma calça na cara aí só pra ser uma venda, vai. Vai ficar maravilhoso. Que coisa bem feia, meu Deus. Coloca aí, coloca aí, vai. É uma coisa bem legal, uma surpresa bem legal. Assim? Isso, vem agora. Tá. Pera, vem. Vem, vem devagar, vem. Vem lá no quarto, lá no outro quarto. Vai, caminhando reto, vai, vai, vai. Ai, eu vou bater. Não vai bater. Calma. Ai. Bateu mesmo. Ai. Não, não vai. Tá, peraí, não é pra ver. Deixa eu ver se você não tá olhando aqui. Não, eu tô espiando. Vai, deixa eu segurar aqui. Vai. Tá, liga a luz aí do quarto. Tá preparada pra surpresa? Tô. Mesmo? Ai, 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 tá, vai. Eu tô até com medo, vai. Vão lá, três, dois, um. Eu comprei um sorvete no McDonald's e eu comi todo ele porque eu tava com fome. Não tem nada, não. É aquele sorvete que vem com brigadeiro. Só que eu comi que eu tô... Que maldade, Edu. É que eu tava com fome, né, meu bem? Que maldade. É que eu comprei lá no McDonald's e tava com fome. Que maldade. Não, tu comprou um pra mim, né? Não, pior que não. Eu comprei só esse aí mesmo. Dudo, que maldade. Tomara que te dê dor de barriga comprar. Não desejo mal, não desejo mal, não desejo mal, não desejo mal. Não se come sorvete sem dividir com ninguém, dá dor de barriga, só pra tirar. Que mentira, tá, tchau, Tati. Que maldade, que maldade falar uma coisa dessa, fazer uma coisa dessa comigo, por favor. Vem cá, tá, volta aqui, volta aqui, só mais uma vez, volta aqui. Mais uma vez, mais uma vez. Tem sorvete ou não tem? Não tem, mas vem cá, vem cá. Então eu não quero. Vem cá, vem, 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 vem. Olha na cadeira. Ai, meu Deus. O que é você? Você queria tanto ter um cachorro, agora você tem um cachorro. É meu? É. É nossa, cachorro. Vem cá. Ai, que linda. Ai, tá caindo o laço aqui, deixa eu tirar. Tira, tira esse laço aqui. É ele ou é ela? É ela, é uma menina. Ah, você é uma menina. Ai, sério, tem um cachorrinho. Sim, tá. Olha, que felicidade. Sério, já deixa o like no vídeo, que não deixou o like no vídeo, olha só. Ela tá com medo, eu acho. Você não me conhece, você tá com medo. Que linda que você é. Gostou, Carol? A gente precisa dar um nome pra esse cachorro. E tem duas opções de nome. A gente quer usar o meu nome e o nome da Carol pra poder dar o nome pro cachorro. Então, uma das opções é Durol, que seria Du de Dudu e Rol de Carol. E a outra opção é Duca, que seria Du de Dudu e K de Carol. Vocês que vão votar, vai ser lá no meu Instagram a votação. Então, depois que você terminar de ver o vídeo, primeiro assista todo o vídeo. Depois que você terminar de ver o vídeo, vai lá no Instagram, me segue lá e você pode votar. Vocês que vão decidir, é você que vai decidir o nome do cachorro. Vem Duca, ô Durol, Duca, ô Durol, Duca, ô Durol. Você é meu, traz aqui que é meu. Você disse que é meu. Você é o nosso cachorrão. Vem cá, então. Oi, o cachorrão. Vai aqui. Vai lá, vai lá, da Carol. Vai lá. O cachorrinho. Vem cá, você ainda não tem nome, você não sabe, né? Vem. Você já é brava, você já é um cachorro de homenagem. Não, ela é mocinha. Deixa eu ver. Você, como é o nome, vai ser o seu nome, hein? Você, você tem que decidir, galera, como é que vai ser o nome dela. Vem cá, vem. Tá assustada, né, com essa gente da patinha. Já gravou isso. Já veio esse data, gente. Ela já veio. Eu queria ver o traço. Brava, brava, brava. Olha, galera, o nosso cão vai ser feroz. É um pitbull, você é um pitbull. O que é isso? É um cachorro de briga. Você nem tem tamanho pra brigar. Para de ser assim. Você é um cachorro de briga. Você não pode ser briga. Vem cá, vem. Vem cá comigo. Para. Deu. O que é isso? Deu. Tá bom. Chega. Chegou. Amizade. Amizade. Pronto. Amizade, é. Amizade. Sem brigas. Vai, sim. Vem cá, vem. Sem brigas. Não vamos brigar, né? Por que a gente vai brigar? Acho que não vamos brigar, sim. Não, não vamos brigar. Não vamos, não. Larga meu dedo. Ai, ai, ai. Larga meu dedo. Vem cá, vem. Vem. Você pode ir agora mesmo no meu Instagram. Meu Instagram é dudumorex. É só pesquisar agora pelo meu Instagram. Vai lá e vota. Lá tem uma votação no Stories pra vocês decidirem o nome do cachorro. É muito importante você ir lá e votar no nome que você quer que seja o nome do nosso cachorrinho. A gente vai postar várias fotos lá. Então vai lá, me segue lá e vota. E eu tô deixando um outro vídeo aqui na descrição que é um vídeo aonde eu fiz o pedido de namoro pra Carol. É um vídeo muito legal que você tem que assistir também. O link do pedido de namoro tá aqui na descrição. Assista que você vai gostar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto